O número de vítimas de estelionato aqui em Três Lagoas cresce diariamente. Todos os dias, praticamente, a gente fala aqui de pessoas que caíram em golpe, em golpes, que foram vítimas de estelionato. Na semana passada mesmo, nós falamos de três casos aqui. Pessoas que perderam dinheiro, 7 mil, 2 mil reais. É complicada a situação e cresce a cada dia o número de estelionato na cidade. Para se ter uma ideia, a gente ouve um aumento de 25% nos casos entre janeiro e julho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Ao menos dois moradores caem em golpes de estelionato todos os dias em Três Lagoas. O pedreiro Davidson está nas estatísticas. O jovem perdeu 50 reais porque acreditou na mensagem enviada pelo golpista envolvendo o filho dele. E eles são bem convincentes mesmo quando mandam esse tipo de golpe. Eles convencem bem a gente mesmo. Você chegou a perder quanto em dinheiro? Já cheguei a perder 50 reais já. Porque eu estava na fazenda trabalhando, aí me mandaram, falaram que meu filho estava ruim no hospital. Aí eu tive que mandar 50 reais na conta do Pix, né? Informando que era uma ex-mia. Só que não era. E era só, não sei se era parente ou se era conhecido. Aí eu tive que mandar e perdi 50 reais através desses golpes. Como é que você descobriu que tratava-se de um golpe? Porque eu fui procurar certinho saber, ligar para minha ex-esposa e eu fui saber que era um golpe. Só depois de ter feito o Pix? Isso. Só depois de ter feito o Pix, perdi o dinheiro e caí no golpe, né? Com facilidade. Foram 516 registros de golpes na cidade entre janeiro e julho deste ano, conforme o levantamento da SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Neste mesmo período, em 2021, em plena pandemia, foram registrados 412. Um aumento de 104 casos. O delegado titular do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ricardo Cavanha, pontua que este aumento ocorre, infelizmente, em todo o país. De fato, o aumento houve e é um aumento considerável. Porém, não é um fato restrito, pontual, à cidade de Três Lagoas. Isso é em todo o estado e, de uma maneira mais direta, é em todo o país. Esse aumento é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que hoje há um maior registro de boletins de ocorrência nas delegacias de Três Lagoas do estado do país, no caso de crimes de estelionato. O maior índice é, justamente, através da internet. E aí, dentro da internet, a gente pode citar os aplicativos. Entre o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, por e-mail, através de e-mail também. Por telefone, também ocorre de uma maneira considerável, porém, bem menor do que referente a golpes através da internet, dos meios eletrônicos. E, de uma maneira pessoal, também acontece, abordagem pessoal, mas isso é um índice bem, chega a ser ínfimo, perto dos demais meios de aplicação dos golpes. Em Mato Grosso do Sul, o aumento foi de 136% nos crimes de estelionato, quando comparado com os dados deste ano, com o mesmo período de 2019, ano anterior à pandemia. O número disparou de 2.969 registros, de janeiro a julho de 2019, para mais de 7 mil nos primeiros sete meses deste ano. Os crimes de golpes de estelionato não são uma exclusividade de Três Lagoas. Infelizmente, a gente observa um crescimento, inclusive, em todo o país. Para se ter uma ideia, durante os anos da pandemia da Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 175% nas ocorrências de estelionato. Para isso, alguns alertas e cuidados precisam ser tomados. A principal orientação é sempre desconfiar. E, para isso, veja quais são os golpes mais comuns, segundo a própria polícia. O mais frequente é parecido com o que o Davidson, que nós mostramos no início dessa reportagem, caiu. O golpista se apresenta como um familiar da vítima. Diz que trocou de número de telefone e pede dinheiro emprestado para uma emergência. O segundo mais comum envolve o vazamento de fotos íntimas. A vítima envia fotos e vídeos para mulheres que estariam supostamente apaixonadas. E, depois, uma terceira pessoa passa a exigir dinheiro para não espalhar as imagens íntimas. E o terceiro tipo de golpe consiste na falsa renegociação de compras online. Golpe do WhatsApp do parente, do filho que está pedindo, peça sempre, observe que o número não é o número do seu filho, peça para fazer ligação de vídeo. O golpe do sexo-storce jamais troque vídeos íntimos. A questão dos golpes aplicados por e-mail, nunca passe dados pessoais para pessoas desconhecidas através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram, através de e-mail. E aí vai uma gama de condições. Mas, sobretudo, sempre saber o óbvio. Nada vem de graça. Nada é tão fácil assim. A Tainá quase caiu em um golpe como este. O criminoso se passou por um funcionário do banco e ofertou uma falsa renegociação. Já de uma prestação de casinha, né? Porque a minha casa, ela é por prestações. E eles me entraram em contato por mensagem, pelo WhatsApp, falando que era um acordo, né? Por algumas que estavam atrasadas. E que era para mim depositar o Pix da entrada e as outras parcelas iam vir no boleto. Mas, como eu tinha o número da empresa, aí eu fui e liguei. Aí eles falaram que não, que era golpe porque eles não fazem acordo por mensagem. Mas foi quase, quase que eu caí. Porque eu já estava para depositar o Pix. Você foi muito inteligente. Sim. E as vezes na emoção, no meio. É. E era uma proposta boa, né? Tipo assim, abaixou muito. Eu falei, então eu vou fazer o acordo, né? Mas aí na hora eu falei, não, deixa eu ligar lá, deixa eu confirmar. E aí eu vi que não era. A Tainá agiu corretamente conforme a polícia. Desconfiou, checou e se livrou de perder mil reais para golpistas. Desconfiou, checou e se livrou de perder mil reais para golpistas.